A elite econômica, e é importante que a gente diga elite econômica para que as pessoas não confundam com a elite intelectual, a elite humana, a elite isso ou aquilo. Não, é apenas a elite econômica, os super ricos. No caso estamos falando dos sócios da XP Investimento, apavorados, irritados, estressados com os números que sua própria pesquisa revelam. Segundo Lauro Jardim, os sócios da XP estão estressados com os números apresentados na pesquisa do dia 17. Dia 17 de agosto, Lula apareceu com 40 pontos, Bolsonaro com 24, isso no primeiro turno. No segundo turno, Lula vence Bolsonaro, vence Ciro Gomes, vence qualquer um. E essa gente prefere esse Bolsonaro que insinua golpes a cada instante, tem tantos escândalos de corrupção envolvendo ele e sua família, do que o Lula. Lula que agora a gente está vendo todos os seus processos sendo jogados no lixo porque de fato o cara é inocente. Mas quem se importa se o cara é inocente ou culpado, se é ladrão ou se é honesto? O que interessa é pra que lado ele joga? É para o lado dos ricos ou para o lado dos pobres? Lula já vem falando há um bom tempo que chegando ao poder vai ter taxação em cima dos ricos, vai ter uma taxação maior. Isso deixa essa gente muito preocupada. Eles não estão preocupados se tem gente passando fome e na fila de esmola para ganhar osso com pedacinho de carne, pele e gordura. Não estão nem aí pra isso. Não estão nem aí para a insegurança alimentar que atinge mais de 80 milhões de brasileiros. Não estão nem aí com os mais de 14 milhões de desempregados. Isso não interessa a tal elite econômica. O que interessa a eles é que alguém representante dos ricos chegue ao poder e proteja eles, se possível, até mesmo tirando dos pobres. Por exemplo, com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que só atacou o pobre. A elite não quer um representante dos pobres no poder. Só que o pobre também deveria ter consciência e não querer um representante dos ricos. No dia que o trabalhador, no dia que o pobre tiver consciência política nesse país, as coisas realmente vão mudar. Até porque o representante do trabalhador, o representante dos pobres, não é necessariamente inimigo dos ricos. Ele apenas busca um maior equilíbrio. O Lula já esteve no poder por 8 anos e não foi radical. E ajudou os dois lados, principalmente o pobre.